Oi pessoal, sábado é o dia D da campanha Novembro Azul, mês da detecção precoce do câncer de próstata. Quatro policlínicas de Santos estarão abertas das 8 da manhã ao meio-dia. Nestes locais, homens com mais de 45 anos poderão realizar a coleta de sangue para exames de PSA. A relação das policlínicas você encontra no Santos Portal. Um dos programas de maior atividade física e de maior sucesso em Santos são as aulas de ginástica da Secretaria Municipal de Esportes. Hoje são 1.500 vagas oferecidas em diversos locais de Santos. Se você quer participar de uma atividade física gratuita, fazer amigos e ainda melhorar a saúde, procure a unidade mais próxima da sua casa. E anote aí, neste sábado tem feira de orgânicos no estacionamento do Complexo Rebouças na Ponta da Praia. A feira abre às 9 da manhã e vai até 1 da tarde. Além das hortaliças, frutas, laticínios e produtos diversos, haverá sessões de massagens a preço populares. Uma boa dica! A gente fica por aqui e até mais!